Olá, eu sou o Guel. E eu sou a Laura. Vamos ver aí o Tiringa reagindo a um ataque do lobisomo... Vamos ver o Tiringa reagindo a um ataque do lobisomo gigante? Tu comece selvagem, quer dizer que o homem resolveu ficar brabo. É, porque ele reage, né? Pode escrever, mano. Reagiu nada. Será? Abra frouxo. Play. A gente tava na nossa caminhada por aí por mais de 40 dias, vocês já sabem, né? E voltamos agora. Eu tinha encomendado essa fantasia já tem uns 4 meses ou mais. E ela chegou agora. Então, hoje vai ser... Eu acho que é... Como é que fala? É o último dos morcados. O Guido Tiringa é a cara dele, velho. Hoje é o dia final. A batalha final. Bota aí, né? Começa a botar... É melhor botar a roupa primeiro, depois bota a bota. Bota a bota. Bota a bota. Olha essa, bota aqui, ó. Ô, bom! Que bem feito! Muito legal, cara. Nós inventamos uma mentira, os meninos... Pra todos os refeitos, os meninos... Vocês estão aonde? Vocês falaram pra ele ir pra onde? Tá na rua. Tá na rua. Ou seja, os meninos estão na rua. Mas tá na rua porra nenhuma. É. Cara, essa é muito braba, mano. Essa fantasia é louca. Muito bem feita, hein? Pá! Pux! Tá meio torto. Não dá nem pra nada ali. Ele não vai enxergar. Acho que ele enxerga pela boca. Aqui, ó. Você vê a altura disso aí? É, é verdade. Olha lá, a boca aberta ali, ó. Arruma aqui, ó. Ele foi candidato? Olha só. Olha, rapaz. Não ficou de gambar, mano. Não, não. Aí, pegou. É, Flores. Isso aqui é pra cor de gambar mesmo. Você não tá medindo mesmo, não. Ele deixou ele assim, ó. Oxido! Sabia que teve essa não. Também não. Como é que será que eles foram? Volta nos dois pra deputado. E quando ele voltar correndo, pega a imagem no melhor possível. E ele é alto, né? Meu Deus. A fantasia é alta. Ele para ali na altura do chão. Vem aqui, ó. E aqui, ó. Uau! Entendeu, né? Vem daí pra cá e vamos. Vanessa, você vai estar atrás desse... Ó, galera, eu potei esse lençol ali pra ficar ali atrás, pra ele não ver que tem gente. Então, você vai ficar ali atrás filmando, tá? Fica escutando. Quando você escutar as pisadas dele, que ele estiver chegando, você aparece aqui. De preferência, corre atrás dele. Que coisa! Qual que é a ideia dele aqui? É. E aí, Claudinho, você já sabe ali, no canto lá. Chega. Pega o meu... Coordenador, mano. Não é? Estratégia. Bota naquele tripézinho que tem lá. Esconde atrás da geladeira em algum lugar lá. Porque é tripé que a gente usa nos coisas. E você põe. Quando ele vier pra cá... Aliás, vocês vão se esconder ali atrás. Quando ele vier, vocês entram e fecham a porta. Tipo, a todos os efeitos, vocês estão ali. E acham que vocês estão na cidade. Então, vocês entram e fecham a porta. É. Ixi, Maria. Vai poder voltar pro quarto. Matou. Rapaz, o bom era estar sentado aí assim. Quando ele chegar, você levantar. Eu acho que dá melhor ainda. Fique nessa posição ali. Acho que dá melhor mesmo, velho. Acho que dá melhor. Olha isso, cara. Acho que dá melhor. Porque ele vê primeiro, depois ele levanta. Né? E deixa filmando. Já bota e deixa filmando. Tudo que ia acontecer, você deixa filmar lá. E se esconde. E, Tonho, você fecha a porta. Qualquer coisa, quando ele estiver batendo, que ele estiver desesperado, você abre. Porque senão ele tá um... Tá um fato. Então você abre. Matou, velho. Corre pra lá. Fica atrás do muro. Quando ele sair, vocês entram pra dentro de casa, beleza? Matou. Fechou. Matou, velho. Vai pra ali, pra trás. Ali, ó. Vai pra ali, pra trás. Vem pra roupa. Isso também, pra fazer uma aula. É, aí pra trás, aí. Eu vou ligar pra ele, né? Tá dormindo, filho de rapariga, já? Acorda cedo, uai. Gente, fala da puta. Só o que faltava no nosso vídeo. É o boné. Não dá pra lá. Deu ruim. Tá pressentindo o perigo e o caos. Porra. Olha o maior cor. Ui. Ui. Não atendeu, não. Vou ligar de novo. Até ele atender. E outro lá. No norte. Oi. Tá dormindo, porra? Tiringa. Oi. Tu já tá dormindo, né? Tava dormindo. Coitado, cara. Ô, Tiringa. Porra, eu já avisei, pichão. Quando jogar sinuca, guardar os tacos. Eu não avisei que quando fosse pra jogar sinuca guardasse os tacos. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô, tô. E aí o taco tá lá onde? Os tacos tudo em cima da sinuca. Eu não falei pra você. A zarara vai comer tudo. Quando vocês quiserem jogar não vai ter mais. Não, eu não. Eu tava jogando marrom menino aí eu saí e vi-me embora. Eu digo, olha, quando vocês saem daí vocês ajeitem. Bota tudo no lugar pra vocês. Tá azuretinho ainda, coitado. Né? E cadê eles? Ah. Ah, pois, ó. É foda. Se você ver o estaco tudo em cima da sinuca, porra. Arruma aí, caramba. Ah, rapaz, é lasca mesmo. Isso é uma peste com aquela bobota. Quando eles chegar, manda ele... Quando eles chegar... Quando eles chegar... Hã? Quando eles chegar... Hã? Eu vou mandar eles ajeitar. Quando eles chegar, eu vou mandar ajeitar. Aí quando eles chegaram e as araras já comeram tudo os tacos, né? Ah, isso é uma peste. E aí ajeitar essa bicha que chega e mandar a peste. Sacana. Hã? E agora? Pera aí, eu vou olhar, eu vou olhar essa... Agora, por tanto, eu quero que aqueles filhos dê uma peste. Mais que a história de jogar sinuca aqui. Agora, você é obrigado o cabelo de rir. Homem, você é uma porra. Apois arrume lá. Apois arrume lá. Apois arrume lá, por favor, por favor. Tá bom? Eu vou arrumar. Tem uma coisa, o Vida Perto me chama agora para jogar. Não vou jogar mais direito e eu quero fazer uma coisa errada. Eu só quero lascar com o pé do Vida Perto. O Vida Perto. Cobrado! Mas tu não é o responsável por tudo aqui na chácara? Não, eu sou responsável. E eu não disse que eu estava jogando mais. E eu saí o meu... Tá bom, filho. Já chega. Chega uma porrinha no bicho. Vamos sair daqui. Vida Perto. Vida Perto. Tá tudo no lugar que a gente disser. Apois arrume lá. obrigado o cara aí que ele, ó. Ele tá vindo, tá vindo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tchau. 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 O plano começa a ser arquitetado. Arquitetado não, é executado. Executado. Caralho, o tamanho. Que linda. Duas. Essa camisa tá meio rasgada, hein? Essa é a reação dele? É que ele pulou. Olha ele, calçando. Ele deu um tom, tom. Voltou. Não. Mas do jeito que veio, voltou, moço. Vai voltar com o facão. Passou uma curtinha. Passou uma curtinha. Vai chegar lá, falta um quadro. Ai, meu Deus. Matou, velho. Matou. Matou. Esse é corajoso. Tá difícil de levantar. Ele deu o bantão. Deu. A cinegrafista rachando. Não dá pra levantar. Olha o pé como é que é, velho. Deve deslizar muito. Nossa, que medo. Ei, meu, você corre que ele volta com o facão. Tomou o bantão, velho. Olha, vai deslizando, velho. Não dá. Não dá, velho. Não dá, não. Você já é gracista. Vai tirar a bota. Tem que tirar essa bota. Não dá nenhum, velho. Vai tirar a bota. Tem que tirar essa bota. Tem que tirar essa bota. Olha o barulho que fez quando bateu. E olha a altura que essa fantasia dá, hein. O chapéu dele. A bota deve ser isso aqui, ó. O bicho só curtiu. Ele largou o chapéu. Ele quase bateu no banquinho ali, mano. Foi. Perigoso. Que lindo. Eu não vi qual é a reação dele. Pode até parar isso aí que agora o vídeo vai ser. A lorota no próximo vídeo. Agora a lorota. Tiringa reage. Ele reage nada ali. É até um impulso ali. Um reflexo. É. Uma reação. É igual que quer uma reação, né. Um reflexo. Só um pum. Tiringa e comédia selvagem, senhoras e senhores. Finalmente fotos para o Tiringa agora, hein. Até a próxima. Tchau.